Agora nós vamos falando sobre o meio ambiente, gente, porque dando continuidade aos trabalhos de fiscalização da Operação Porco Solto, fiscais da Secretaria do Meio Ambiente de Três Lagoas flagraram e autuaram três pessoas por jogar lixo nas vias públicas. Infelizmente, nós começamos essa operação em fevereiro de 2019, ela não parou. Então, sentimos que houve uma diminuição significativa, mas ainda continua esses descartes de forma irregular, principalmente nos bairros mais distantes do centro da cidade. Para o secretário, essa questão de lixo nas vias públicas é cultural. Eu acho que isso é costume, porque eu não preciso colocar placa em todos os lugares na cidade que é proibido jogar lixo. Imagine se eu tivesse que colocar uma placa na praça, proibido jogar lixo, proibido jogar lixo na rua, a cidade ia ficar totalmente poluída visualmente. E hoje, esses descartes, principalmente nas áreas rurais, nas lixeiras convencionais que nós instalamos, você descarta de toda maneira. Hoje mesmo, recebi algumas fotos ali na saída da BR-158, próximo do bairro Montanini, um descarte ali até de vísceras de animais, que é muito comum na zona rural, você abater esse animal, você enterra essas vísceras. Não tem a necessidade de se colocar dentro de um saco e jogar numa lixeira de qualquer maneira, ainda mais usando um saco. Parece que era um saco de ração, um saco de alguma coisa. Aquilo rasgou, caiu, animais domésticos ali, vai se alimentar daquilo, aquilo traz urubus, traz mau cheiro, não tem essa necessidade. Infelizmente, parece que é uma cultura de que o poder público tem a responsabilidade de fazer essa limpeza a qualquer tempo, de qualquer modo. E infelizmente, não é dessa maneira. Nós temos gastos, nós temos tempo que poderíamos estar usando para outras finalidades, nós somos obrigados a estar fiscalizando a má conduta de pessoas que parecem que não estão preparadas em viver em sociedade. A multa mínima para quem for flagrado jogando lixo em vias públicas pode chegar a 5 mil reais. Nessas autuações, a multa é de 100 um fim, então hoje ela beira 500 reais. Mas dependendo do dano ambiental, essa multa pode chegar em milhões. Vocês têm conseguido detectar, descobrir quem são essas pessoas, quem joga lixo nas vias públicas? Em grande parte, sim. A criação da Operação Porco Souto foi com a finalidade de flagrar essas pessoas nesses descartes. Então, os fiscais têm dias alternados, horas alternadas para fiscalizar. E temos, sim, pego em flagrante muitas pessoas descartando todo tipo de lixo, lixo doméstico, resto de construção civil, principalmente nas vias públicas. Além da coleta domiciliar, que funciona normalmente, regularmente em Três Lagoas, aqui na cidade ainda existe um depósito de materiais da construção civil, que serve também para o depósito de materiais inservíveis. Mesmo assim, ainda algumas pessoas insistem em jogar lixo nas vias públicas. Nós não temos problema com coleta de lixo em Três Lagoas, né? No meu bairro mesmo, passa três vezes por semana, sempre no mesmo horário. Aqui em Três Lagoas nós temos ali o local, o buracão do Jupiá, que ele funciona das sete às dezesseis e trinta. Ele abre aos sábados também para esse descarte, mas as pessoas parecem que insistem ainda por ser um pouco mais cômodo. Eu não sei, é uma cultura, infelizmente. Mas os fiscais, eles estão nas ruas. Nós temos equipes que, às vezes, até às quatro da manhã, eles já estão na rua fiscalizando para tentar impedir que esses porcos soltos lancem esse lixo de qualquer maneira nas vias públicas. O secretário destacou que as áreas mais afastadas do perímetro urbano são os pontos em que mais pessoas jogam lixo. Na região do Chacra Imperial tem batido recorde. Ali na saída também, do final da Yamaguchi, entrando ali para aquelas empresas, na Carbate, ali tem um descarte muito grande também. Nós temos ali na saída para o Alto Sucuriú, depois do DOS, é muito constante descarte. É assim, é mais nos locais afastados da cidade. É onde os fiscais, eles têm feito mais essas autuações. Mas a operação porco solto, ela é na cidade toda. A gente trabalha mais nos locais que tem mais índice desse descarte. Mas a cidade inteira é contemplada com a fiscalização. Quem tiver denúncia, secretário, como pode colaborar com a secretaria? A prefeitura, ela tem a ouvidoria geral, que é no 3929 1488. E nós temos também o telefone da Secretaria de Meio Ambiente. 3929 1248, pode ligar nesses telefones. Ou, se preferir, pode ir no site da própria prefeitura, o treslagoas.ms.gov.br, barra ouvidoria geral. Ali você faz a denúncia, vai abrir um protocolo e ali você pode colocar até a foto, se você quiser anexar uma foto e encaminhar. O ouvidor geral, ele vai distribuir isso aí para o departamento correto.